Muitas pessoas têm dúvidas em relação à artrite e uma das dúvidas é por que a artrite não está controlada. Está tomando medicamento, já faz tempo e continua com a artrite inflamada e continua com os dores. Então, nesse vídeo eu vou estar falando a respeito disso. Por que a minha artrite hematóide não está controlada? Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Hematóide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Olha, assiste o vídeo até o final, que agora eu vou começar nos finais do vídeo, ler os comentários que vocês estão comentando nos vídeos e perguntas também, né? Então, assiste o vídeo até o final para você, quem sabe aí não é o seu comentário que eu vou ler, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva aqui no Artrite, ative o sininho para que você não perca aí nenhum vídeo que é de segunda a segunda, mas tem horário diferente, por isso que é importante você ativar o sininho para que o YouTube mostre para você quando chegar vídeos novos, tá bom? E também segue nossas redes sociais, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as redes sociais do Artrite, inclusive o grupo do WhatsApp onde você pode ir lá participar, tem muita gente com várias doenças autoimunes e outras enfermidades também, tá bom? Então, vai lá, participa no grupo do WhatsApp, é só clicar no link que você entra direto, tá bom? Gente, a Artrite hematóide, todo mundo sabe, é uma doença cujos sintomas eles vêm e vão. Então, existem vários motivos para esses sintomas acabarem piorando e não estar melhorando, não estar tendo um resultado positivo em relação à sua dor, aos sintomas. Então, por esses motivos, piora e nem sempre a Artrite é culpada por isso. Tem alguns motivos, sim, que pode, mesmo você tomando os seus medicamentos, fazendo tudo certinho, pode ainda estar causando as crises. Primeira delas, é óbvio, a crise. Uma articulação inchada, uma articulação quente, uma articulação avermelhada, provavelmente ela vai estar inflamada. A crise da Artrite hematóide, ela ocorre quando a inflamação nas articulações, ela aumenta. Assim, os sintomas articulares vão piorar e você pode até estar sentindo uma sensação de febre e cansaço. Sempre tem que falar isso para o seu médico, para ele poder ajustar as medicações e tratar essa piora da inflamação. Para sentir melhor, você pode repousar e aplicar um pouco de G nas articulações inflamadas, ou se você se dá bem com o quente, você coloca o quente, tá bom? Outra coisa também que pode estar influenciando aí na sua recuperação, no seu tratamento, em relação à Artrite, é a pressão. A Artrite hematóide, ela pode vir acompanhada do que, gente? Da ansiedade, sintomas de depressão, de estresse. Então, essas alterações, elas podem dificultar muito o controle dos sintomas e acaba até aumentando a dor. Tem que procurar meios para relaxar, procurar fazer exercícios que te relaxem, procurar algo que te faça bem, que te deixe distraído, que te deixe, assim, mais calmo, mais sossegado, tá? Esses sintomas, se eles estiverem atrapalhando muito a sua vida, você procurar falar com o seu médico para te orientar, aí é um psicólogo que pode te ajudar também, tá bom? Outra coisa também que pode influenciar é o sono desregulado. Gente, eu sei que não é fácil a gente dormir com dor. A Artrite e o sono estão interligados. Então, se você está com dor, você não consegue dormir, isso é óbvio. A gente não vai ter uma qualidade de vida tendo dor. Se você não dorme o suficiente, os sintomas vão piorar. Então, é sempre bom a gente tentar achar um meio de melhorar a qualidade do sono, tá bom? Uma dica particular que está acontecendo muito comigo, eu não tomo nenhum medicamento para dormir. Eu faço um chá, gente. Eu faço um chá de capim-cidreira, às vezes eu faço um chá de camomila, então eu vou variando muito. Então, todo dia à noite eu tomo uma chicrona de chá com uma colherzinha de açúcar só. Daquelas pequenininhas mesmo de chá. Pronto. Gente, eu durmo super bem. Óbvio que eu acordo assim para me ajeitar por causa das dores. Isso é super comum, infelizmente. Mas eu durmo bem. Graças a Deus, perto do que antes eu não conseguia dormir nada. Se eu dormisse duas horas era muito. Hoje eu consigo dormir aí na faixa de seis, sete, até oito horas por noite. Lógico que sempre vou me ajeitando, dou uma virada, me arrumo. Não é aquele acordar, mas fico meio sinolento. Mas sempre assim, mais perto do que eu estava antes, está ótimo. Então, uma dica aqui, o chá, gente, o chá é maravilhoso. Toma chá de capistreira, toma chá de camomila, de erva doce, vai te ajudar. É uma coisa natural, não vai te fazer mal. Muito pelo contrário, tá bom? Óbvio que você não vai encharcar de açúcar. Eu coloco uma colherzinha só de chá de açúcar para poder adaptar meu paladar, mas a intenção é zero açúcar, né? Então é isso, gente. Em relação ao tratamento que não está fazendo efeito. Mesmo que você esteja tomando corretamente as suas medicações no horário certinho, pode ser que o seu tratamento óbvio não esteja fazendo o efeito esperado. É conversar com o seu reumatologista na próxima consulta para ele avaliar se é necessário trocar de tratamento. Se você não usa um biológico, pode ser a hora de começar. Se você já usa, pode ser que o médico troque por outro biológico, tá bom? É conversando o que se entende, né, gente? Outra coisa é se você tem uma outra doença fora a artrite. A artrite reumatoide, ela aumenta a sua chance de desenvolver outras doenças, como a fibromialgia, que causa dor no corpo todo, causa cansaços e problemas do sono. Se você estiver com esses sintomas, é óbvio que você tem que contar com o seu médico, com o seu reumatologista, porque o tratamento da fibromialgia, ela é bem diferente do tratamento da artrite, tá bom, gente? Outra coisa é em relação à remissão. Até aqui no canal tem um vídeo falando sobre a remissão. Remissão é quando a artrite, ela para, ela não progride, você não tem aquelas crises horríveis, e isso chama remissão. Vai lá assistir, aqui no canal tem um vídeo falando sobre a artrite reumatoide e remissão. Se você não está em remissão, tá? O grande objetivo do tratamento da artrite é atingir essa remissão, o que significa que a doença, ela não está em atividade, ela não está tão baixa que você tem poucos ou nenhum sintoma. Essa é a remissão. A remissão uma vez atingida não significa que vai ficar assim pra sempre, tá, gente? Então, a artrite reumatoide é uma doença cuja sintomas vem e vão, como eu falei. Converse com o seu médico como está essa atividade da sua doença. Pode ser que você, lógico, você não esteja em remissão ainda, mas a partir do momento que você sente pouquíssimos sintomas, que você consegue fazer as suas atividades normais, sem aquela dor intensa, aquele cansaço, aquela fadiga, você está em remissão, tá bom? Outra coisa também que é importante você fazer é a falta de exercício. Pode estar causando isso. A dor e a rigidez da artrite pode ser tentadoras pra que você fique o dia todo deitado na cama, né, gente? Porém, se você não se mexer, gente, as articulações e seus sintomas pode piorar. Os exercícios ajudam muito a aliviar a dor e o cansaço e manter a força dos seus músculos, tá? É óbvio que falando com o seu médico. Gente, eu tive uma crise muito forte, pra quem me acompanha aí, no começo do ano eu fiquei uns quase quatro meses de cama mesmo. Mas a partir do momento que eu fui melhorando, que eu vi, que a gente conhece nosso corpo e sabe o nosso limite, eu faço meus exercícios em casa, gente, tranquilo, 30 minutos eu faço, sossegado, e tem me ajudado muito. Vocês não têm ideia. Faça devagar, não é pra você fazer igual um louco, uma louca, exagerado, não. Faça devagar, de acordo com os seus limites, entendeu? Eu também tomo meu detoxzinho, meu suco de beterraba com laranja, às vezes é com limão, e vou intercalando sem açúcar nenhum. É uma delícia. Façam isso, gente, junto com o exercício, que vocês vão ver o bem que é. Não tô falando que de um dia pra outro vai ficar tudo maravilhoso, não. Isso aí é no decorrer do dia a dia, tá bom? Também, gente, outra coisa que pode piorar é o excesso de peso. Tem muita gente que pode falar, ah, mas eu sou magrinha e tô em crise. Gente, mas se for, a pessoa estiver acima do peso, piora muito mais ainda. Porque o excesso de peso, ele acaba sobrecarregando o quê? As articulações que já tá inflamada e faz com que a dor piore. Então, além disso, a gordura vai liberar hormônios que vai piorar a inflamação da sua artrite. E o tratamento acaba não funcionando tão bem em quem está acima do peso. Então, se esse é o seu caso, é óbvio que tem que falar com o nutricionista, com o endocrinologista, pra poder realizar exercícios físicos, tá bom? E pessoas também que fumam, gente. A pessoa já tem artrite hematóide e fuma. Tem que parar de fumar, tá? O cigarro, ele vai aumentar a chance do quê? Da artrite hematóide piorar. Causa uma doença mais grave em quem já tem e prejudica o tratamento. Sem falar no risco de maior, maior do infarto de vários tipos de câncer, tá bom? Então, converse com o médico pra ele te orientar pra ir num pneumologista. O reumatologista te encaminha pra todos os especialistas. Pra um nutricionista, pro psicólogo, endocrinologista, pneumologista. Doutor, olha, eu fumo e tô querendo parar de fumar, eu queria que o senhor me encaminhasse pra um pneumologista. Doutor, eu tô acima do peso, eu queria que o senhor me encaminhasse pra uma nutricionista ou pro endocrinologista. Então, é tudo conversado. Pode ter certeza que vai te ajudar bastante. Outra coisa também é a infecção. A artrite, os seus tratamentos, faz com que você seja mais sucessível às infecções. Apesar de eu falar que a artrite hematóide, que a sua imunidade está mais alta, ela também está ocupada em atacar o seu próprio corpo do que os micro-organismos que estão invadindo o seu corpo. Até mesmo a gripe pode piorar os sintomas da artrite. Outra infecção que a gente deve preocupar é a artrite séptica. Aqui no canal eu falo a respeito da artrite séptica, que é a infecção dentro da articulação. Por isso, você deve procurar o médico ao menor sinal dessa infecção, como uma febre, que manter o seu calendário de vacina em dia. Lembrando que os pacientes reumáticos em tratamento imunossupressor não podem tomar vacinas de vírus vivo. Tá bom? Aqui no canal também já tem um vídeo falando sobre a artrite e as vacinas. Então, vai lá para você tirar suas dúvidas. É importante você tomar os seus... Você não está tomando direito os seus remédios. Então, tem que tomar certinho, no horário certinho. Tá em falta na farmácia, esqueceu o remédio, não tá fazendo... O remédio tá te fazendo mal, ou talvez você não tá se sentindo bem e achou que não tinha problema de parar. Independente do motivo, as interrupções do tratamento podem fazer com que aumente a atividade da doença. Seja sincero com o seu médico, gente. Para que ele possa te ajudar a encontrar uma outra alternativa, como trocar de medicamento ou ajustar a dose. Se algum medicamento está te fazendo mal, você parou por conta própria, na próxima consulta, doutor, eu parei, estava me fazendo mal, vamos trocar. É assim que funciona, gente. O médico tá ali para te ajudar, tá bom? Para te ajudar. Isso que é importante. Que nem no meu caso, eu tô tomando a injeção Adalimumab de 15, 15 dias. Mês passado eu não tomei, por quê? Porque ela tá em falta aqui. E eu conversei isso com o meu médico, falei, doutor, olha, a minha injeção, mês sim, mês não vem, enfim. E ele passou para mim um remédio, um comprimido, caso eu não consiga pegar, porque tá em falta, eu vou tomando comprimido para me estar intercalando, olha, isso aqui não vai ser igual a injeção, né, biológica. Mas pelo menos você não vai sentir aquela dor intensa até chegar, né. Então é assim que funciona, gente. Eu, ó, tagarelei no ouvido do meu médico, um tempão no ouvido dele, não tô nem aí, falo mesmo, porque é minha vida e minha saúde. Então é importante conversar com o seu médico. Outra coisa também é que às vezes a pessoa demorou para descobrir a artrite, coitado. Então, se o tratamento demora para ser começado, aumenta a chance de uma doença de difícil controle. A gente sabe que a doença evolui muito e a gente sabe que essa doença evolui muito e melhor ainda quando ela não é tratada, né, nos primeiros seis meses, gente, do início do sintoma. Então, se você já tem deformidades, a fisioterapia pode te ajudar a aliviar a dor e a terapia ocupacional vai ajudar você a se adaptar às tarefas do dia a dia do trabalho. Dependendo do seu caso, pode até ser uma cirurgia necessária para corrigir essas deformidades. Então é assim que funciona, né, gente. Olha, comente aqui embaixo se você está demorando para o seu tratamento, para dar certo, para começar a fluir aí de uma maneira positiva. Comente aqui embaixo. Gente, comenta bastante que no final dos vídeos eu vou ler os comentários de vocês, tá? E a gente vai debater aqui junto nos comentários. Então, por isso que é importante vocês comentarem bastante, tá bom? Espero muito que esse vídeo te ajude, gente. Não é vídeo para ficar assustando ninguém, pô, não quero a miola não, tá? É um vídeo que ajuda a tirar as dúvidas, a levar para o seu médico, combinado? E é isso, gente. Bom, vou ler aqui alguns comentários então. Gente, os comentários que eu vou ler agora é do vídeo em alterações da imunidade e doenças hereditárias do tecido conectivo, tá bom? Um beijo para a Nilmar Martins. Beijo, Nilmar. Falou assim, alterações da imunidade, né? Boa noite, boa noite, Nilmar. Beijo para você, fica com Deus. Espero que esteja tudo bem com você. Deixa eu ver aqui outra. A Edna Moraes. Beijo, Edna. Está sempre aqui comentando-nos no vídeo, meu amor. Como que você está? Ela falou assim, olha, eu tenho uma artrite reumatoide, artrose e horrível. Os meus olhos ficam ressecados. Não sei quando foi que tive uma boa noite de sono. Está difícil, mas Deus é fiel. Beijo, Renata. Beijo, meu amor. Com certeza. Fica com Deus, tá? Melhoras aí. Beijo para minha queridíssima Ziza, que está lá no grupo do WhatsApp. Beijo, Ziza, meu amor. Ela falou, Renata, tudo bem com você? Está tudo bem, meu amor. Graças de Deus, viu? Como que você está? Espero que você esteja super bem. Obrigada pelo carinho. A Helena Carlos do Prado. Beijo, Helena. Como é que você está, meu amor? Espero que você esteja bem, tá? Ela falou que... Oi, eu sou a Helena. Tenho artrite reumatoide, hérnia de disco e bico de papagaio. Deixa eu ver o que mais que ela escreveu aqui. Acho que é isso. Beijo, Helena. Tomara que esteja melhor, tá, meu amor? Um beijo no seu coração. Vai lá participar do grupo do WhatsApp. Gente, está tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Grupo do WhatsApp, o Facebook, junto com o grupo do Facebook, página, Twitter, Instagram. Então, vão lá participar. Fica à vontade. Porque tem muita coisa aqui no YouTube, que às vezes tem aqui no YouTube, mas não tem lá. Ou vice-versa. Aí, vocês ficam aí à vontade para interagir, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo no coração. Obrigado. No próximo vídeo, eu vou ler mais comentários, tá bom? Um beijo no coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que você aí, ó... Saiba que você é guerreiro, guerreira. Só pelo fato de estar suportando as dores. Suportando aí os efeitos colaterais de tratamento, que não é fácil, né? Então, vamos pôr em mente que Deus sempre dá força para aqueles que conseguem carregar a sua cruz, né? E é isso, gente. Um beijo no coração. Fiquem todos na paz. Deus, você e sua família. E a gente se vê no próximo. Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.